Ele não recebe ordens e nem é mandado Ele mesmo é quem manda e faz como ele quer É juiz que julga todo sem ser subornado Nunca se sentiu cansado, assim só ele é Deus não tem substituto e nem tem fiador Não deve pra ninguém, não acha cobrador É absoluto e não é reinada A sala do universo inteiro é o escritório dele Não existe fila pra falar com ele Atende todo mundo, senhora marcada Esse é o meu Deus Que conhece a humanidade por dentro e por fora Esse é meu Deus Usa oferta qualidade perto de sua glória Esse é meu Deus Não se rende, não se vende e é superior No futuro da ciência ele já domina E na medicina ele é professor Não faz aniversário Porque não existe data do seu nascimento Ele é mestre que ensina o seu nascimento E a sabedoria é a sabedoria E a sabedoria é a luna dele Não usa calendário Não usa calendário Porque não existe data pra agendar seus planos Não depende de conselhos e seres humanos Toda honra, toda honra, toda glória Toda honra, toda glória seja dada a ele Pra ele, por ele, com ele, só dele Aqui ou em qualquer lugar Quem manda em tudo é ele Esse é meu Deus Que conhece a humanidade por dentro e por fora Esse é meu Deus Usa oferta qualidade perto de sua glória Esse é meu Deus Não se rende, não se vende e é superior No futuro da ciência ele já domina E na medicina ele é professor Não faz aniversário Porque não existe data do seu nascimento Ele é mestre que ensina o seu nascimento E a sabedoria é a luna dele Não usa calendário Porque não existe data pra agendar seus planos Não depende de conselhos e seres humanos Toda honra, toda glória seja dada a ele Pra ele, por ele, com ele, só dele Aqui ou em qualquer lugar Quem manda em tudo é ele Pra ele, por ele, com ele, só dele Aqui ou em qualquer lugar Quem manda em tudo é ele Esse é meu Deus Agradeço para poder sanar as pessoas Então, você pode lançar as pessoas Quem manda em tudo é ele Agradeço para poder sanar as pessoas E pro ele